Tô, 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 ê, tô Tic naiana, ê, ê, tic naiana Tô, 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 ê, tô Pani, sigo, viaça, mea, não are nem bem Canto, gente, eu toro, se não me ato a tempo, a gente Pani, sigo, viaça, mea, não are nem bem Canto, gente, eu toro, se não me ato a tempo, a gente Tic naiana, ê, tic naiana, ê, tic naiana Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Mais RSVT21967 Eu não sou o que falei Mas o que falei Sou é o que eu irei Sou lindexo Sou a mamãe Sou a mamãe Sou o que eu irei Sou a mamãe Sou a mamãe Sou a mamãe Sou o que eu irei A mim é só para a luta Eu quero o que eu quero Eu quero o que eu quero A mim é só para a luta Eu quero o que eu quero Eu quero o que eu quero Eu quero o que eu quero Deu-os cele mai noi versuri Cu dedicatia de la Roxie Ei! Ei! Eu quero o que eu quero Tá! 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 T próxima!